Devido a essa pandemia, eu vim aqui hoje passar algumas orientações sobre o cuidado com o RN no domicílio, tá? Nos primeiros dias. Nós não estamos tendo os grupos presenciais e eu sei que é um momento que as mamães quando chegam em casa tem muitas inseguranças, então eu vou pontuar alguns tópicos dos cuidados com o bebê, tá? Vamos começar por um ponto que todas têm um pouquinho de receio de manusear, de fazer a higiene correta, que é o coto umbilical. O coto umbilical, ele é preconizado o uso do álcool 70% para poder fazer a higienização e ajudar no processo de secagem, de mumificação desse coto até que ele caia. Esse processo todo leva de 3 a 7 dias, mas pode se estender até a 20 dias, vai depender muito da fisiologia de cada criança, tá? O bebê, ele não sente dor. Essa é uma dúvida das mamães na hora que passa o álcool. Não, ele não sente dor. O que a gente orienta é fazer a aplicação do álcool 70 a cada troca. Quanto mais você fazer essa higienização com o álcool 70, você ajuda a acelerar esse processo de cicatrização. Então, com o cotonete, você vai embeber em álcool 70 e passar no coto umbilical e na base, onde será a cicatriz umbilical, você vai girar o cotonete, tirando todas as secreções que ali se depositam. Porque ali é uma importante região que pode ser uma porta de entrada para a infecção, trazendo outras consequências para a saúde do bebê. Então, fiquem tranquilas. Esse processo não é dolorido para o bebê. Às vezes, confortável pela temperatura do álcool, que é gelado, né? Pode causar um choro, uma irritação, um desconforto para o bebê. Mas não é dor. Um segundo ponto é as unhas. Corta ou não corta? Bem, a unha do bebê, ela cresce desde que ele está no útero. E assim, é uma unha fina que causa cortes, arranhaduras no rosto do bebê. E a gente tem que fazer esse corte ou com uma tesourinha ou com uma lixa para a proteção do bebê. Essa unha, ela cresce muito rápido. Então, eu falo assim, que a cada dois, três dias, você vai ter que fazer o corte das unhas da mão. No pé, dois, três meses, você vai observar a necessidade de fazer esse corte, tá? Eu não indico muito o trim, porque o trim você ou corta ou corta, né? É de uma vez. E às vezes pode pegar a pele do dedo, pode causar alguma lesão, algum pequenino sangramento. Então, eu falo da tesourinha. Mas é assim, procure fazer isso quando o bebê está dormindo, que ele está calmo. Você vai se sentir mais segura para manusear a tesourinha, né? Perto de uma mãozinha, de uns dedinhos tão delicados. O bebê, quando ele sai da maternidade, ele já sai com alguns exames prontos, que são realizados lá mesmo. É o exame que avalia, a gente chama o exame do olhinho, né? A gente avalia se tem alguma alteração no reflexo ocular, se tem alguma alteração no cristalino, na retina. Isso é feito no ambiente hospitalar. O exame da orelhinha, que é para ver a audição do bebê. E também o exame da linguinha, onde avalia-se o frênulo da língua, que é essa pelezinha que prende a língua na parte baixa. E que vai ajudar ou dificultar na mamada, né? Quando tem alterações, é feito um pequeno piquezinho para que libere essa língua, para conseguir fazer a sucção adequada das mamas. Tem o do coraçãozinho. E aí, para a UBS, fica o exame do pezinho. É um exame muito importante, pode ser realizado a partir de 48 horas de vida do bebê. Aqui no município, a gente orienta a ir no período da manhã, tá? Porque a gente colhe o sangue daquela parte gordinha do pé, da parte externa, do calcanhar do bebê. E esse sanguinho, ele é depositado num papel filtro, que a gente tem que aguardar secar em temperatura ambiente, embalar. E isso é enviado para o laboratório em São Paulo. Então, ali faz a triagem de várias doenças hematológicas e que são importantes serem detectadas logo no início. Para que, se tiver alguma alteração, possa ser feito um acompanhamento que não deixe sequelas, comprometimento na saúde, no desenvolvimento da criança. Então, esse exame é muito importante. Às vezes você sai com tanto papel, com tantas orientações, e você não está absorvendo essas orientações naquele momento. Você está querendo ir para casa, você de repente passou por uma cesárea, está com dor. Então, fica-se essa orientação. Procurar a unidade de saúde a partir de 48 horas, para já estar realizando esse exame do pezinho. Vacina. São realizadas, geralmente, duas vacinas no hospital. A BCG, que protege da tuberculose, e a hepatite B. Então, o bebê sai com duas vacinas. Porém, o bebê tem um calendário vacinal extenso, que vai fazer todo o seu sistema imunológico ser ativado para certas doenças imunopreveníveis. O bebê tem vacina mensal. Porém, a primeira na unidade inicia-se aos dois meses de vida, e aí mensalmente até os seis meses, e depois vai espaçando mais. Nós tentamos organizar que essas vacinas sejam realizadas no mesmo dia que você terá a consulta de puericultura, com a pediatra ou com o médico da família. Porque assim a gente otimiza essa visita do bebê ao ambiente ambulatorial. Quanto menos ele for, menos risco tem de estar em contato com outras pessoas, que possam ter alguma doença, que pode estar transmitindo alguma infecção para o bebê. Então, a primeira consultinha do bebê na UBS, ela é feita até os dez dias de vida, para o pediatra ou o médico da família avaliar se está correndo tudo bem, se o bebê voltou a ganhar peso. Porque assim, quando o bebê nasce, ele pode perder até 10% do seu peso até o terceiro, quarto dia. E a partir do quinto dia, ele já começa a recuperar esse peso. E é nas consultas que a gente vai ver se ele está ganhando peso, que é um sinal de que o aleitamento, que a quantidade do leite ingerido está sendo suficiente para esse ganho de peso, para esse desenvolvimento do bebê. E avaliar se há necessidade ou não de entrar com complemento. Então, por isso, a gente já marca essas consultinhas no dia do exame, para que a gente siga uma rotina. E depois vai ser mensalmente agendado de rotina e, em algumas intercorrências, né, esse agendamento é feito para avaliação de sintomas. Visitas. A rede, as enfermeiras, elas fazem a visita puerperal, para a mamãe e para o bebê, no domicílio. A gente procura fazer essa visita até o sétimo dia, para passar essas orientações no ambiente domiciliar, avaliar a parte emocional, psicológica, as inseguranças particulares de cada mãe, de cada pai, de cada familiar que ali residem. Então, a gente procura fazer essa visita, já fazer essas orientações e tirar as dúvidas que vão surgindo no dia a dia. Agora, as visitas familiares, eu sei que vó, sogra, tia, primo, padrinhos, eles querem conhecer o bebê. Mas, infelizmente, no momento que a gente está passando, o que eu oriento é evitar as visitas. Postergar essa apresentação do bebê para a sociedade, para a família, porque nós estamos passando por um período que a gente não sabe se a pessoa está ou não com algum problema de saúde respiratória e que pode estar levando para dentro da sua casa. Então, a gente pede, por favor, que evite-se essas visitas. E se for imprescindível, que faça a higiene adequada da mão, que não use perfume para não causar alergia, que faça uso do álcool em gel antes de tocar no bebê. Outra coisa que discute se é mito, se é verdade, é a posição do bebê na hora de dormir. Já foi, já foi, muda-se muito. Já foi colocado o bebê para dormir de bruxo, barriguinha para baixo, lateralizado, escorado, com rolinhos, com cobertores, com travesseiros, para que ele dormisse na posição lateral. Porém, hoje foi estudado, e é o que a gente está orientando em todos os grupos, para todas as gestantes, para as mãezinhas, que o bebê tem que dormir de costas, com a barriguinha para cima, não há necessidade de travesseiro. Essa é a posição que menos traz complicações, casos de morte súbita, então essa é a posição ideal. Porém, a gente orienta que após a amamentação, antes de colocar o bebê para dormir, tenha-se o tempo para que ele arrote, para que não ocorra regurgitação durante o sono, porque ele pode estar aspirando essa secreção e trazendo algumas complicações. A higienização da boca também é muito importante. Ela pode ser feita, nesses primeiros meses de vida, com uma gase, uma gase umedecida em água, e você faz a limpeza da cavidade oral. Ah, mas meu bebê não se alimenta com nada, não tem papinha, não tem chá, não tem nada com açúcar. O leite da mãe tem açúcar. E fermenta, porque tem lactose. Então, isso pode causar aquele aparecimento conhecido do sapinho, né? Aquela crosta esbranquiçada, que pode causar algumas lesões, desconforto, e até atrapalhar na alimentação, na mamada do bebê. Então, pode estar fazendo, deve-se estar fazendo essa higienização da cavidade oral. Eu acho que essas são as maiores dificuldades, mas vão surgir outras, né? Durante o seu conhecimento, o dia a dia, a sua rotina. E nós estamos sempre abertos na unidade para passar essas orientações em qualquer momento. Seja ele durante a gravidez, vocês podem procurar quando vocês forem, na consulta do pré-natal, que segue a rotina normal de atendimento. E a gente vai orientando individualmente a cada dúvida que surgir. E mesmo após o parto, vocês podem estar entrando em contato com os profissionais de saúde, que a gente vai orientar todos os cuidados e tentar sanar todas as suas dúvidas e orientar da melhor forma possível, tá bom? Espero ter esclarecido e ajudado a tirar algumas dúvidas. estaremos sempre à disposição para orientá-las.